Música 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 Seu amigo ficou lá Cuidado ele... Não, 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 não tem que voltar, não tem que voltar e recuperar seu amigo Ele sabia do perigo Ele vai morrer agora! Ele vai morrer, pá! Tens que voltar... Tens que viver com isso... toda a vida! Merda! Merda não, não vai! Merda não, não vai! Não, não vai! Está até a boca em um quadro, lá! E estas, irmão Latoz? O que é que elas fazem aqui? Agora nunca vai entrar! É! É o que? Podemos andar? Podemos andar! Eu quero a minha folga! De volta! E olha que eu também quero a minha! Merda! Merda!